E aí, tudo bem? Passando aqui no canal para dizer que caiu o último invicto do Campeonato Pernambucano. O time do Retro perdeu para o Caruaru City por 2x1 o jogo lá em Caruaru e então o último invicto que era o Retro acabou caindo. Aliás, o próximo jogo do Retro é contra a equipe do Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano. Só para a gente dar uma passada em relação à classificação, hoje o Santa Cruz lidera com 13 pontos. Depois vem o Retro, mesmo o Retro perdendo, ele está na segunda posição, tem 12 pontos. O Salgueiro está na terceira colocação, galera. O Salgueiro chegou a 10 pontos. O Náutico tem 9 pontos na quarta colocação e o Sport na quinta colocação com 9 pontos. E fechando os G6, já que se classificam 6 para a próxima fase, e o Caruaru City com 8 pontos. Agora, um detalhe interessante nessa classificação do Campeonato Pernambucano é, por exemplo, o Sport, o Sport, o Sport, o Sport, o Sport, tem sabe quantos pontos? 9, mas sabe quantos jogos o Sport? Tem 6. O Sport tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota no Campeonato Pernambucano, em torcedor. Então, vou alertar. Por exemplo, o Retro tem 12 pontos, é o vice-líder, mas só tem 5 jogos. O Salgueiro ainda tem um jogo a fazer, quer dizer, ele pode se tornar líder se ele vencer esse jogo, porque ele chegaria a 6 jogos igual a equipe do Santa Cruz, que tem 13 pontos com 6 jogos. O Salgueiro também tem 5 jogos. E para vocês analisarem direitinho, o Timba, o Náutico está na quarta colocação, mas só tem 4 jogos e tem 9 pontos. Mas, quer dizer, o Náutico ainda tem mais 2 jogos a fazer para igualar com o Sport e igualar com o Santa Cruz. Então, óbvio que o Náutico também, se vencer os seus 2 jogos, tem condição de brigar pela liderança do Campeonato Pernambucano. Vocês sabem que essa história, por exemplo, do Campeonato Pernambucano está bem adiantada em algumas datas, alguns jogos foram puxados na 8ª rodada, enfim. Mas a gente está alertando isso aí porque é importante passar aqui para vocês no canal sempre o que acontece no nosso campeonato, né? É sempre bom a gente participar aqui com vocês e sempre tem, obviamente, essa interação com a gente. Então, desejar-me muito obrigado aqui. Mas, ó, por favor... Está voando tudo aqui. A galera aqui do Clube de Membros. Aliás, você já faz parte do Clube de Membros? Ainda não? Por favor, faça parte do Clube de Membros, ajude a gente aqui, tá? Você pode ser o torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. A partir de R$2,99 você já é um membro aqui participando do canal. E nesse mês tem sorteio de três bolas oficiais e também duas camisas oficiais, tá bom? Deixa eu pedir para você deixar um like aqui, um joinha, tá bom? Se inscreve no canal, se não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixa o seu comentário, tá bom? É muito importante. E deixa eu só adiantar para você que, em instantes, a gente vai comentar aqui o jogo do Náutico. O Náutico acabou perdendo para o CSA pela Copa do Nordeste. E agora o foco do Timba é a Copa do Brasil. Vou fazer análise e mostrar os gols aqui para vocês. Por enquanto, esse vídeo é só para falar um pouquinho do Campeonato Pernambucano de futebol. Valeu, galera! Fica na paz, que é com Deus. Grande abraço! Tchau, tchau!